Vamos simbora a cachoeira da seresta ao vivo, mais uma vez o volume 2 pra vocês. Simbora! Estou indo embora, a mala já está lá fora Vou te deixar, vou te deixar Por favor não implora, porque homem não chora E não pede perdão, e não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora, porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Por favor não implora, porque homem não chora Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora, a mala já está lá fora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Por favor não implora, porque homem não chora Homem não chora Se embora com mais sucesso, arrocha Josiane dos teclados ao vivo Saudades é um sentimento que vai matando aos poucos Em cada segundo nos deixando loucos Preciso acabar com essa solidão Eu não consigo parar Eu não consigo parar de pensar em você Desde escurecer e amanhecer No quarto do meu apartamento Paixão, queres acabar com o meu coração Já mandei embora esta solidão Você é passado e eu sou o futuro Você pode chorar, pode sofrer E lembre que o dia eu amei em você Agora sou eu que não te quero mais A Fê Estúdio, gravando tudo ao vivo Saudades é um sentimento que vai matando aos poucos E cada segundo nos deixando loucos Preciso acabar com essa solidão Eu não consigo parar de pensar em você Desde escurecer e amanhecer No quarto do meu apartamento Paixão, queres acabar com essa solidão Paixão, queres acabar com o meu coração Já mandei embora esta solidão Você é passado e eu sou o futuro Você pode chorar, pode sofrer Você pode chorar, pode sofrer E lembre que um dia eu amei você Agora sou eu que não te quero mais Paixão, queres acabar com essa solidão Paixão, queres acabar com o meu coração Já mandei embora esta solidão Você é passado e eu sou o futuro Você pode chorar, pode sofrer E lembre que um dia eu amei você Agora sou eu que não te quero mais E lembre que um dia eu amei você Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor Que um dia foi embora Só deixou saudade E agora é quem eu sou Não teve dó de mim E isso dói demais De dia eu chorei De tarde eu penei De noite não tem mais Eu já tentei mudar Fazer com outro amor Mas juro que estranhei Gozar eu não gozei Meu mundo acabou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor Eu tinha um grande amor Não tem mais Não tem mais Eu já tentei mudar Fazer com outro amor Mas juro que estranhei Gozar eu não gozei Meu mundo acabou Aquele amor que faz gostoso Aquele amor que faz gostoso Me deixou Oh, oh, oh Aquele amor que faz gostoso Me deixou Oh, 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 aquele amor que faz gostoso me deixou Oh, 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 aquele amor que faz gostoso me deixou Foi tanto que eu te amei, e não sabia, que pouco a pouco eu, eu te perdia, eu te amo. E aquele louco amor, inesquecível, tira do coração, e é impossível, eu te amo. Te amei demais, enlouqueci, brigas banais, te perdi, o tempo já passou, E eu não consigo, calar meu coração, e às vezes digo, eu te amo. E às vezes digo, eu te amo. O tempo já passou, e eu não consigo, calar meu coração, e às vezes digo, eu te amo. Eu te amo. Arrocha mais uma. Eu vou operar alguns dígitos do meu RG. Do SIG, da caixa, postal, e trocar de afeto. Mudar de rua, casa imóvel, no meu automóvel, por vidro fumê. Um novo número, telefone, correu eletrônico, fazendo com que... Eu fique de uma vez por todas, livre de você. Eu vou mudar o meu estilo, de roupa e safado. Até a minha assinatura, rubrica e contrato. Em motel, em motel, embora eu não durma, de festa, de turma, de briga e de prato. Eu pensei fazer uma plástica, e usar uma fantástica, e fiz de contato. Agora eu sou outra pessoa, com o mesmo refrão. Mudei a marca do perfume, do desodorante. Não trago mais a minha pele, com o mesmo hidratante. Mudei o gosto musical, e por último jornal, que eu era assinante. A senha do cartão de crédito, e se esse pé de inédito, não for o bastão. Só resta do meu coração, fazer um transplante. A senha do cartão de crédito, e se esse pé de inédito, não for o bastão. Eu vou mudar o meu estilo, de roupa e safado. Até a minha assinatura, rubrica e contrato. Em motel, embora eu não durma, de festa, de turma, de briga e de prato. Eu pensei fazer uma plástica, e usar uma fantástica, dentro de contato. Agora eu sou outra pessoa, com o mesmo retrato. Mudei a marca do perfume, do desodorante. Mudei o gosto musical, e por último jornal, que eu era assinante. A senha do cartão de crédito, e se esse pé de inédito, não for o bastão. Só resta do meu coração, fazer um transplante. Só resta do meu coração, fazer um transplante. Tá vendo aquele edifício, moço? Música 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 Foi um tempo de aflição, eram quatro condução, dois pra ir, dois pra voltar. Música Hoje depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto, mas me chega um cidadão. Música E me diz desconfiado, tu tá aí admirado, ou tá querendo roubar. Música Meu domingo está perdido, vou pra casa entristecido, da vontade de beber. Música E pra aumentar o meu tédio, eu não posso olhar o prédio, que eu ajudei a fazer. Música Tá vendo aquele colégio, moço? Música E eu também trabalhei lá. Música Lá eu quase me arrebento, pus a massa, fiz cimento, ajudei a rebocar. Música Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Música Essa dor doeu mais forte, porque que eu deixei o norte, eu me pus a me dizer. Música Lá seca castigava, mas o pouco que eu plantava, tinha direito a colher. Música Foi lá que Cristo me disse, rapaz deixe de tolice, não se deixa amedrontar. Música Fui eu quem criei a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Música Hoje o homem criou asas, e na maioria das casas, eu também não posso entrar. Música Abriu minha visão no jeito que amor Música Tocando o pé no chão, alcança as estrelas. Música Tem poder, de mover as montanhas. Música Quando quer acontecer, derruba as barreiras. Música Para o amor, não existe fronteiras. Música Tenha presa quando quer, não tem hora de chegar, e não vai embora. Música Chamou minha atenção a força do amor Música Música Que é livre pra voar, durar para sempre. Música Quer voar, navegar outros mares. Música Dar um tempo sem se ver, mas não se separa. Música A saudade vem, quando vê não tem volta. Música Mesmo quando quis morrer, de ciúmes de você, você me fez falta. Música Sei, não é questão de aceitar. Música Música Não sou mais um a negar, a gente não pode impedir. Música Se a vida cansou de ensinar, sei que o amor nos dá asas, mas volta pra casa. Música 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 Sei, não é questão de aceitar. Música 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 Nos olhamos uma vez, e sentimos em seguida o que passava. Música Nos falamos uma vez, e saímos a brindar na madrugada. Música O vinho foi o cúmplice, de toda aquela festa de palavras. Música Música E depois um novo beijo nos amamos, e caçamos de manhã. Música Música Era por trabalhar, e difícil era levar alguém pra casa. Música Música Eu sonhava mais e mais, pensando que te tranquilizava. Música O fracasso foi cristal, refletia nossas vidas separadas. Música E depois um novo tempo de anos, o mundo deu em nada. Música E hoje meu corpo te reclama, eu tomo meu tempo em nossa cama. Lembrando momentos de desejos, noites de amor. Música E hoje meu mundo não tem graça, só resto de sol e o tempo passa. Música Meus olhos perdidos no vazio que você deixou. Música Josiane dos teclados ao vivo. Música Vou andando pelas ruas, misturando as verdades com mentiras. Música Te procuro em cada esquina, e por onde passo vejo teu sorriso. Música Eu até nem bebo mais, que como tua fruta preferida. Música 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 Se eu demoro mais aqui, eu vou morrer. Música Isso é bom, mas eu não vivo sem você. Música Eu não penso mais em nada, a não ser só em voltar. Música Vou depressa e levo meu amor nas mãos, para lidar. Música Já não durmo, morro até só em pensar. Música E se canto, só o seu nome, quero gritar. Música Mas se eu grito todo mundo, de repente vai saber, Música Que eu morro de saudade, e de amor por você. Ai que vontade de gritar, seu nome bem alto no infinito. Música Dizer que o meu amor é grande, bem maior que o meu próprio grito. Música Mas eu falo bem baixinho, e não conto pra ninguém. Música E pra ninguém saber seu nome, eu grito só, meu bem. Música Ai que vontade de gritar, seu nome bem alto no infinito. Música Dizer que o meu amor é grande, bem maior que o meu próprio grito. Música Mas eu falo bem baixinho, e não conto pra ninguém. Pra ninguém saber seu nome, eu grito só, meu bem. Música Essa música é dedicada, a todos os caminhoneiros do Brasil. Que vivem transportando a riqueza do nosso país. A todos vocês, um abraço do Rai Douglas. Que Deus esteja com vocês. Música Vou cavalgar por toda noite, por uma estrada colorida. Usar meus beijos numa soite, e a minha mão mais atrevida. Vou me agarrar aos teus cabelos, pra não cair do seu galope. Vou atender os meus avelos, antes que o dia não se foque. Música Vou me perder de madrugada, pra te encontrar no meu abraço. Depois de toda a cavalgada, vou me deitar no seu cansaço. Se me importasse nesse instante, sou dominado ou se domino. Vou me sentir como um gigante, ou nada mais do que um menino. Música Estrelas mudam de lugar, chegam mais perto só pra ver. E ainda brilham de manhã, depois do nosso adormecer. E na grandeza desse instante, o amor cavalga sem saber. E na beleza dessa hora, o som espera pra nascer. Música Estrelas mudam de lugar, chegam mais perto só pra ver. Música E ainda brilham de manhã, depois do nosso adormecer. E na grandeza desse instante, o amor cavalga sem saber. Música E na beleza dessa hora, o som espera pra nascer. Música A solidão que dormiu comigo, não conseguiu do meu corpo aquecer. Música De madrugada gritei seu nome, chorando sem perceber. Música Mas a saudade mentiu pra mim, ela não trouxe você. Tá faltando a flor, tá sobrando espinhos, machucando meu coração. Música Morrendo de amor, tô aqui sozinho, nas garras da solidão. Tá doendo, fiz sufoco, deu uma porta com raiva de mim. Tô sofrendo, feito um louco, vida minha não faz assim. Música 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 Eu vivo pela estrada, com um caminhão nos braços. Música 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 Sozinho pela estrada, escoltando a voz do vento, no espelho a refletir. Música Mal começa uma viagem, eu já penso no regresso, que nem terminei de ir. Música Música Mesmo assim eu vou seguindo, com cuidado redobrado, quando a estrada serventeia. Música Caminhão é assim mesmo, vai saindo pela estrada, vai entrando pelas veias. Música No calor da estrada, quase sonolento, qualquer sombra eu encosto, ao pensar em quem eu gosto, vou sonhar no acostamento. Música A noite chega, a saudade aumenta, agarrado no asfalto, se possível para o alto, pela marca dos oitenta. Música 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 Música